Olha esse modelo, gente, da Ray-Ban. Eu achei sensacional e tá com desconto aqui nas óticas X. Óculos Ray-Ban ou também Vogue com até 50% de desconto. Com até 50% de desconto, tem vários modelos pra você, inclusive receituário. Isso mesmo, Igor. Esse combinou super com você. Esse da Vogue é um receituário. Todos os modelos com até 50% de desconto. Pra esse final de ano e ainda parcela no cartão pra você. E até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Coisa boa. Ah, e vamos falar, ó. Aqui você já sabe, olha. Você só paga, as lentes de armação é presente. Porque eles são distribuidores de armações. Num atacado, vende pra todo o Brasil. Visão simples, olha a promoção. Isso, óculos visão simples completo. Já com as lentes anti-reflexo e proteção blue. A partir de R$ 99,00 nas nossas marcas próprias. Se você levar dois, um pra perto e outro pra longe. Muitas pessoas fazem isso. Dois sai quanto? Os dois por R$ 179,00. O endereço aqui em Santana? Rua Voluntários da Pátria 2292. Aproveita, tá gente, aqui nas óticas, X pertinho do metrô. Vem comprar o seu Ray-Ban. Eu já gostei desse aqui.